Quando temos vários bancos de dados Azure SQL que contém um perfil de ociosidade diferente para cada banco de dados. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como criar uma instância SQL Server na nuvem contendo um pool elástico que gerencia otimizando a utilização desses recursos também tendo a possibilidade de reduzir os seus custos. Espero que goste desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Primeiramente nós iremos utilizar a calculadora de preços do Azure para calcular o custo estimado deste recurso. Portanto, podemos selecionar a opção de banco de dados SQL do Azure e ele é adicionado na aba de estimativa e sem alterar qualquer propriedade percebemos que já temos um valor mensal exibido em dólar. Podemos alterar a região em que o recurso estará disponível. Lembrando que é importante entender que esta escolha pode impactar diretamente a implantação do seu recurso, pois alguns serviços não estão disponíveis em regiões específicas. E, dependendo da região, o recurso pode estar até disponível, mas com a capacidade reduzida comparada a uma outra região. Utilizar regiões diferentes pode acarretar em um custo diferente na tramitação dos dados. E, nesta calculadora de preços, nós podemos simular o custo de cada recurso. Sendo assim, para este exemplo, iremos manter o leste dos Estados Unidos, pois meus exemplos todos utilizam esta mesma região. Na propriedade tipo, iremos escolher se nosso banco de dados será do tipo único ou do tipo pool elástico. Lembrando que o tipo de banco de dados único, para cada banco de dados, ele é isolado, mantendo os recursos de processamento da CPU e da memória dedicados a ele. Onde o tipo pool elástico possibilita o compartilhamento destes recursos, com o objetivo de otimização do seu uso e dos custos envolvidos. Vamos imaginar que temos uma aplicação na internet, que disponibiliza um banco de dados apartado para cada cliente. Com cada cliente tendo um perfil de consumo diferente, nós temos uma reflexão deste consumo nos picos de utilização do banco de dados. Com o pool elástico, ao invés de provisionarmos um banco de dados dedicado para cada cliente e ter o custo super ou subdimensionados, nós temos a possibilidade de disponibilizar o momento ocioso do servidor para as solicitações e consultas de clientes diferentes. E na nossa próxima etapa, iremos escolher a camada de armazenamento do backup, também conhecida como redundância de armazenamento. Temos aqui o armazenamento de redundância local, o LRS, com o custo mais baixo, possibilita a replicação dos dados para até três servidores diferentes existentes, na mesma localidade, caso o servidor principal tenha algum desastre. Contudo, se ocorrer um desastre no conjunto de servidores do mesmo local, como terremotos ou até incêndio, entre outras situações, infelizmente não conseguiremos restaurar os dados ou o serviço. Agora, com o armazenamento de redundância de zona, o ZRS, os dados são copiados por até três zonas diferentes na mesma região primária do recurso. Lembrando que nem todas as regiões mantêm três zonas disponíveis, a exemplo da região Brasil, que atualmente tem apenas duas. Nós temos a última camada que evita a perda dos seus dados com um possível desastre regional. E este armazenamento com redundância geográfica utiliza a funcionalidade de armazenamento de redundância local, o LRS, copiando os dados três vezes, tanto na região primária do seu servidor, quanto na outra região secundária, mantendo também os dados mais distantes possíveis da região de origem. E a função acesso de leitura, RA, permite que os dados fiquem disponíveis para serem lidos a qualquer momento, independente de algum desastre. Apenas como exemplo, nós iremos, para reduzir os nossos custos iniciais, iremos escolher a primeira opção. E na próxima propriedade, escolhemos o modelo de compra, onde, na opção V-Core, nós podemos escolher as características físicas do hardware, como a CPU, a memória e o armazenamento. Contudo, na opção DTU, que é a unidade de transação do banco de dados, representa um custo combinado do uso do CPU, da memória e com as consultas de leitura e gravação no banco de dados. Não sendo possível definir especificamente o hardware, disponibilizando uma forma rápida de alterar esta capacidade por um valor fixo a ser pago por ele. E agora, selecionamos a camada de serviço. Ela está diretamente relacionada ao nível de performance desejada para a sua aplicação, disponibilizando tanto a quantidade de armazenamento total do pool elástico, quanto a quantidade de transferências executadas por cada pool. Deixaremos a opção básico definida e lembrando que existe uma limitação de capacidade para cada camada, sendo necessário alterá-la para caso você necessite de uma opção maior do que aquela camada permite. Irei escolher o nível de performance mais baixo e mais barato e percebam também que o valor mensal reduziu sensivelmente. Sem a necessidade de modificar qualquer outra opção, nós iremos alterar a moeda para o Brasil. E temos agora um custo de R$ 390,00 para manter disponível um ambiente otimizado que é orquestrado os recursos disponíveis automaticamente pelo pool elástico. Agora no portal do Azure, clicamos em criar recurso. E clicamos no recurso banco de dados SQL. Além de escolher a assinatura que irá pagar pela conta deste recurso, nós iremos selecionar o grupo de recurso que ele será associado. Lembrando que o grupo de recurso facilita no gerenciamento de segurança e dos custos relacionados aos recursos agrupados. Iremos definir o nome deste banco de dados e criar uma nova instância SQL Server. Selecionamos a localidade que é a região onde o SQL Server estará fisicamente disponibilizado. E escolhemos o método de autenticação onde tanto a conta do SQL quanto um usuário do Active Directory pode ser administrador desta instância. Vamos definir o usuário do AD pesquisando e selecionando nesta lista de resultados. E clicando no botão selecionar, logo abaixo definimos o nome do login e definimos também a senha. Basta agora clicar no botão OK. Percebam que o custo atual para este recurso é de aproximadamente R$ 2.000 por mês. Continuando, somos questionados se desejamos habilitar o pool elástico. Informamos que sim. E como nós não temos nenhum disponível, nós iremos criar um novo. Definindo assim o nome deste recurso. Na próxima etapa, iremos escolher o modelo de compra. O modelo de compra. Vejam que tudo o que nós aprendemos lá na calculadora de preços está sendo utilizado na criação deste recurso. Sendo assim, iremos escolher a mesma configuração para que o valor estimado esteja mais próximo do que desejamos. E é importante entender que como valores estimados não refletem necessariamente o custo que será cobrado no final do mês. Mantemos assim o armazenamento de redundância local e clicamos no botão revisar e criar. Antes de concluir, iremos na aba de redes e alteramos o método de conectividade para ponto de extremidade pública. Facilitando e com o uso do firewall o acesso devido aos usuários da sua empresa. Iremos habilitar os serviços do Azure para que consigam acessar este servidor. E adicionaremos o IP cliente atual do meu computador nas configurações do firewall. Não iremos habilitar nenhum serviço adicional de segurança. E em propriedades adicionais, encontramos a configuração padrão do Collation. É importante entender aqui que o Collation é utilizado para comparações dos seus dados. Diferenciando palavras com caracteres maiúsculos e minúsculos. Como também palavras com caracteres acentuados e sem acentos. É sempre importante também definir as etiquetas. Pois elas auxiliam no agrupamento dos recursos por palavras. Melhorando inclusive o agrupamento dos seus custos. E retornando para a aba revisar e criar. Clicamos no botão com o mesmo nome. Após a finalização com sucesso desta implantação. Assim, dentro da instância SQL Server, nós temos um banco de dados disponível e um pool elástico associado a esta instância. Utilizando o SQL Server Management Studio, o aplicativo desktop instalado no seu computador. Podemos conectar a instância SQL Server. Visualizar o banco de dados que criamos e que atualmente não tem nenhuma tabela. Podemos inclusive criar um novo banco de dados utilizando esta ferramenta. E definindo o nome para ele. Mantendo as opções já pré-definidas para o Collation e o nível de compatibilidade. Nós clicamos no botão OK. E com isso, nós temos um novo banco de dados criado na instância SQL Server. Onde o pool elástico está associado. Contudo, esse novo objeto não foi adicionado para o pool elástico gerenciar os seus recursos. Sendo assim, retornamos para o portal do Azure. Em informações gerais do banco de dados, nós iremos clicar em pool elástico. E agora clicamos em banco de dados elásticos. E nessa próxima página, adicionamos o banco de dados que foi criado utilizando o SSMS. Clicando em aplicar, logo abaixo temos o nosso novo banco de dados preparado para ser adicionado no nosso pool elástico. E para que esta alteração seja concluída, nós iremos clicar em salvar. Com a conclusão desta nova implantação, nós iremos para o botão de configurar para acessar a mesma página de banco de dados elásticos. Clicando depois na aba de banco de dados, nós conseguimos ver que os dois bancos de dados disponíveis na mesma instância, agora vemos os dois bancos de dados dividindo os recursos existentes no pool elástico. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Lembrando a você que utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Também é importante fazer essa interação para que o YouTube disponibilize os nossos vídeos para mais pessoas. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.